O peixe-boio já está sob cuidados da equipe de biólogos do zoológico da FIT. Ele chegou ontem à tarde e logo foi avaliado pelos técnicos responsáveis pelo acompanhamento desses animais. Segundo o coordenador do zoológico, este é o terceiro filhote resgatado na comunidade Cabeça Donça. Todos os casos, os peixes foram capturados por meio de redes de pescas. Infelizmente as pessoas estão usando apetrechos, redes e outros instrumentos de pesca de forma irregular. E esses animais estão acabando ficando, os filhotes acabam ficando presos nessa rede. Ele foi colocado em um tanque, onde são acompanhados por um período de três meses, até estarem aptos a serem devolvidos ao meio ambiente. Aqui já estavam dois capturados na mesma situação. O menor chegou debilitado, mas o quadro já é outro. O peixe-boi é um animal que está ameaçado de extinção. Por isso é importante protegê-los, a fim de manter esses exemplares ainda por muitas décadas na região. Saiu uma nova lista há poucos meses atrás e esse animal também está na lista de ameaçado. São animais vulneráveis ainda, até porque nós não temos ainda o quantitativo, infelizmente, do número de exemplares que nós temos ainda em nossos rios. Mas muitos trabalhos das duas espécies que nós temos representadas no Brasil, que é o marinho, que é o amazônico, com instituições como o IMPA, o Mamirauá, o próprio IBAM e o ICMBio, que fazem um trabalho excelente na recuperação, na manutenção e na reintrodução desses animais de volta ao hábito natural. E o Zofit está entrando em parceria juntamente com essas instituições para que esses animais recebam os cuidados como estão recebendo aqui e voltem realmente daqui a dois, três anos para a natureza. De acordo com o Cidclay, devido ao aumento do número desses animais encaminhados ao zoológico, os tanques estão sendo ampliados. As construções estão a todo vapor. Temos duas grandes piscinas, uma de 12 e outra de 6 mil litros. Estamos apenas agora fazendo a parte de cobertura dessa área, porque ficou descoberto e o sol e o calor ali bate muito para os filhotes. Então a gente está trabalhando nessas coberturas. E assim que a cobertura estiver pronta, vai receber então esses filhotes, esses tanques maiores.